E aí É voz que não cala, a velha alegria O corpo que entra numa cantoria É só pra lutar por liberdade É volta pelo sangue derramado Essência de todos os santos É baianidade, subindo a ladeira Eu vou que vou, na batucada e leia E aí te amor Meu ponto na fé, a força da palha A doutora do pé, subindo a ladeira Eu vou que vou, na batucada e leia E aí te amor Meu ponto na fé, a força da palha A doutora do pé, meu rei Vá por essas ruas e as vidas Laroiê Purifique e traga a alegria Que a minha vila Hoje vem festejar Ó senhor Tempo vindo é tanta intolerância Ó negro, aponte o bante e solta as tranças Nossa beleza negra é você Clarice repou Felicidade O ar do leste vem O seu curu Chico, a senhora do abatido Invergente e criador É tradição do salão É sim senhor Quem é da vila vai cantar É faraó É faraó É faraó É faraó É instituí O portejo azul e fogo Que o louco é bem Eu falei faraó, faraó É faraó É faraó É instituí O portejo azul e fogo Que o louco é bem Eu falei que me deu como a trioula Assunto, o céu, a luz que ouro do mar é pintor O porta-voz no som do meu tambor Ancestralidade e magia É voz que não cala A pele é alegria O corpo que vibra no marido É sombra, luta, liberdade É flota pelo sangue derramado Essência de todos os santos É baianidade Subindo a ladeira Eu vou que vou Na batucada e lê Aí ele chamou Bateria de bala Meu ponto na fé A força da palha Subindo a ladeira Eu vou que vou Na batucada e lê Aí ele chamou Meu ponto na fé Na força da palha A doutora do pé Meu rei Vá por essas ruas e as vidas Lá ou e eu Curifique e traga a alegria Que a minha vida A força da palha Onde vem festejar Ó senhor Tem confio na tanta intolerância Ó negro apetubante Solta as franças Nossa beleza negra é você Clarice de povo Felicidade Vem de cidad Leste e vem Com seu curu-mu-mu E a comunidade Gente de ator É tradição do sonho Sim senhor Quem é da vila vai cantar É faraó É faraó Aí ia É xituê O cortejo azul e favo Que o irmão é lele E eu falei faraó É faraó É faraó Aí ia É xituê O cortejo azul e favo Que o irmão é lele O cortejo azul e favo Que o irmão é lele Um cortejo azul do fogo, que logo é veneno Deus abençoe, que lá vai vencer